Olá, vamos a mais uma reflexão. O título é A Sopa Preta. Uau, o que significa isto? Baseada no texto de Gálatas capítulo 5, de 16 a 25. Já deixe aberta a sua Bíblia neste texto. Gálatas capítulo 5, 16 a 25. Os versículos 22 e 23 trazem o seguinte, mas o fruto do Espírito é domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. A cidade de Esparta, na Grécia Antiga, era conhecida por sua disciplina e pela bravura dos seus soldados. Conta-se que certo monarca, ao visitar a cidade, quis saber do seu rei qual era o segredo da resistência de seu exército. Foi-lhe dito que o segredo estava em uma sopa preta, que os soldados tomavam todos os dias nos quartéis. O rei visitante logo quis provar a famosa sopa. Hum, era intragável. Ele não conseguiu disfarçar uma careta logo na primeira colherada. Então o rei de Esparta lhe disse, essa sopa traz para os nossos soldados o domínio próprio e a disciplina tão necessários para vencer qualquer inimigo. O visitante estava acostumado apenas com as finas iguarias, de agradável sabor e nem sempre tão nutritivas. Mas, na guerra, a coisa era bem diferente. Não havia lugar para conforto ou luxo. A questão era a pátria e dar a vida por ela. Isso requeria o domínio próprio e a disciplina. É o Espírito Santo que nos capacita a dominar a nossa carne, os impulsos do pecado, a língua, a mente, etc. O domínio próprio é fruto de sua presença em nossa vida. Através do louvor, da adoração e da comunhão com Deus, vamos sendo cheios do Espírito Santo e que podemos ter domínio próprio. Um pequeno poema. Domínio próprio é coragem, coragem para lutar, para vitória obter, é preciso dominar o inimigo interior, o eu que só quer reinar. Vamos orar? Pai, dá-me mais e mais de ti, da tua santidade, do teu amor, da tua bondade, da tua alegria, do domínio próprio, de tudo isso. Enche o meu ser. Amém. Essa devocional, essa reflexão faz parte do nosso livro dia a dia. Está disponível para você no Amazon. Adquiram. assim você estará fazendo missões. Desde presente, você estará semeando e evangelizando. E todos os dias, leia a palavra de Deus, medite nela e cumpra com disciplina e domínio próprio. Deus te abençoe.